Olá a você, boas-vindas a mais um vídeo do PVP Lab, eu me chamo Vitor Mantovani e aqui estamos jogando de Paladino Sagrado e mais um Solo Shuffle que acaba de iniciar. Você tá bom? Tá tudo bem aí? Vai me contando como você tá, enquanto eu vou me posicionando aqui paralelo a este Warlock. Quero ficar pro lado de cá, o Adracktear deles aqui já vai chegar pra me dar um CC. Tá ok, sinceramente, eu tô analisando o que os caras usaram até agora e foi pouca coisa. Agora o Bust tá vindo, vou deixar uma bênção da proteção pro nosso amiguinho ali e eu acho que já tá até bom, o cara morreu aqui. Um grande abraço. Tá morrendo, vai voltar ali agora, vai acabar o... Rapaz, cuidado, cuidado, perigo. Deixar meu CC ativo, eu acho que o DK morre agora. Não sei se o Healer dele tá conseguindo dar conta da pressão toda que tá rolando por hora não, né? Lembrando que o Feral tá com um dano considerável. Vamos pegar aqui e avançar um pouco, né? O Healer deles, deixar um CC BL nos dois aqui. A gente tenta finalizar agora, né? Com os dois aliados travados. Resta apenas o caçador, fingiu de morto. Mas não dá pra fingir assim, você pode até enganar, mas... Eventualmente, eventualmente... A vida... A vida é o caçador tentando caetar com os dois aliados no CC, né? Mais ou menos isso aí. A gente já chegou ali tentando finalizar. Usando ali um julgamento. O julgamento com o Paladino, né? A gente tem um julgamento muito forte. Principalmente se você for uma pessoa muito crítica, né? Assim, ó. Um julgamento fácil de fazer, ó. Transmog do Guerreiro. Tá legal. A montaria talvez não tenha combinado. Já. Acabamos de julgar aqui. De imediato. Do lado de lá, tá esse aqui, gente. É o Nullifying Shroud. Vamos tentar explicar uma parada que é importante aqui. Principalmente se você quer DPS e tudo mais. Esse ícone roxo ali, ó. Tá 23, 22. É o Nullifying Shroud. Ele faz com que o Dracteer não receba os próximos CCs. É bem justo. Você vai falar assim, pô. Parece uma habilidade bem tranquila, não? Eu vou dizer, porra. Pois é, né? Parece mesmo. Vou levar uma sequência de CC aqui. O Dracteer se posicionou ali para o outro lado. Espero que não dá vida. Aqui eu ainda tenho... Uma marretada fora aqui, né, rapaz? Coisa boa. Quero mexer ainda... Não tô satisfeito com a MIUI, né? Ainda tem... A interface, ela ainda não tá legal do jeito que eu gostaria. Mas, eventualmente, chega lá. Indo fazendo diversas ajustes. Vou mandar um Aura Master e deixar um Freedom. Vou dissipar esse rolê aqui. Esse Dote do Feral. Esse Dote, ele tem ali junto, né? O lance de redução de cura e tal. Que é mó chatinho de lidar. Então, se a gente conseguir, de alguma forma, né? Contrapor isso, excelente. A distância, eu mando aqui as minhas curas. Sendo que, quando possível, né? Mandar um Flash of Light. Que, dessa maneira, o nosso aliado... Ele vai gerar ali uma... Ui! Ele vai gerar ali também... Rapaz, a pressão. Vou dar um Dispel nisso, calma aí. Calma-o, calma-o. Então, ainda não posso usar, no meu aliado aqui, outro... Outro Bop, né? Vou usar minha bolha. Porque eu tô querendo spamar curas. É basicamente o que eu vou fazer. Que eu sentar a bunda aqui e spamar curas. Discipar o aliado de novo. E mais curas. Aí, propor a Wings. Alegria, né? Um dos pequenos momentos que a gente... Pode ser feliz. Deixar a benção da proteção. O amiguinho ali também tá mal. O healer deles tá com DR em tudo, basicamente. Então, vamos esperar. Talvez até com o ROG pra finalizar. O pagode. Ó, vou dar um Blind Light aqui. Interrompendo tudo. E finalizamos. Vamos nessa. Eu tenho andado com problemas em relação ao meu provedor de internet. Portanto, por favor, não reparem. Eventualmente aqui dá umas... Tá dando uns spikes absurdos, né? Mas, enfim, é algo que tá fora do meu controle. A princípio, né? Por mais que eu já tenha entrado em contato. Mandado mensagem lá pro provedor. Você sabe como funciona na internet. Nesse nosso Brasilzão. Se você estiver aí do Brasil assistindo. Como a tua internet é boa? Geralmente ela tá ali funcionando. E nós usamos aqui, inclusive, o Exit Lag e tudo mais, cara. O Exit Lag que é parceiro deste canal. E tem dias que com o Exit Lag dá pra tancar. Sem o Exit Lag. Não dá não. Tá ligado? Mas o que acontece, né? Só, pô, mas... Não tá otimizado. Por que você está jogando? Você... Você é... É virulabe dessa ideia? Eu vou dizer provavelmente sim, viu? Eu queria ter, assim, falar... Não, não. Tá lagado, assim, hoje. Tá ruim. Então, eu acho que eu não vou jogar, não. Mas não tenho essa maturidade, não, cara. Não tenho. Não sei se eu gostaria de tê-la. Mas vamos embora. Eventualmente melhora. Vou dar um Blind Light aqui só pra poder interromper mesmo, cara. Beleza. Porque, às vezes, a gente tirando um DPS, cara, não precisa ficar fixo, né? Do tipo, olha, eu só vou dar CC no healer. Bom, é desejável a gente controlar o heal também quando for possível, né? Entretanto, às vezes, travar um DPS ali é o suficiente pra ele não dar nenhum tipo de peel, né? Daí ele não dá nenhum tipo de suporte direto ao aliado. Então, isso pode fazer uma diferença. Mas vamos nessa. Aqui nós vamos enfrentar agora a Decazão e um Lock Demonology. Nosso time é uma comp que até existe, tá? Nós estamos num Jungle. Jungle Cleave. Temos um Feralzão. Nós temos o Caçador, que já inicia, inclusive, com o... Engraçado, já lançou um truxotezinho. Olha só um... E será que ele vai lançar a partida ali, hein? Será que vamos conseguir otimizar o uso? Então, já caiu o buff. Eu não sei se é o meu Adam que tá meio travado, estranho, né? Wait out, Shroud. If they are just gonna sit, then I will cleave. Beleza, o cara falou ali, espera cair o Shroud. Dois segundos, um segundo. Caiu o manto. Caiu o manto ali do camarada. Sabendo disso, agora nós pegamos e vamos fazer um avanço por aqui. Já vamos pegar e mandar um defensivo sutil. Vamos pra cima agora do Warlock. Uma coisa boa pra usar no Emerald Communion é isso daqui, ó. Acho que só... Na saída a gente ainda faz mais um CC. É usar o Blind in Light, cara. É bem poderoso, bem funcional. Coisa boa. Eu tô tentando pegar o range aqui do amiguinho. Ui, quase que eu não consigo bolhar, hein? Quase que não vai minha bolha. Tirar meu beacon pra cá. Mandar ali, ó. Outra cura, outra cura. Mais uma cura. Agora é dano. Tamujis. Gastar meus Holy Powers. Cada global importa. Eu vou passar aqui pertinho. O... Nossa, a Decazão tá mal. Usou o IBF, né? A Fortitude Congélita. Deixei meu Sacrifice ali no amigo Feralzão da Massa. Dispelzinho no camarada. E vambora. Vamos tentar procar uma Wings aqui. Podia, né? Eu confesso que eu não ficaria triste. Beleza. Conseguimos fazer o abate do Decazão. Ih. Eu vou te dizer que essa arena aqui não foi a minha melhor da vida, não, cara. Eu vou te dizer que essa arena não foi essa passada ali, né? Mas... A gente teve umas trocas estranhas. Eu não sei se eu fiz uma troca boa aqui, não. Entretanto, deu certo, né? Então, a gente não deve questionar ali. Eu vou tentar ajustar isso aqui pra quem, de repente, tiver o famoso toque. Tá mais ou menos alinhado, né? Vou usando aqui, ó. Dali pra lá, tá alinhado. Tá alinhado o suficiente. Agora nós vamos enfrentar o Feral. O Feral que tem uma entrada de dano absurda. O Loki, eu acho que ele é mais tranquilo de kaitar, assim, dependendo da situação. E... Vamos acompanhar. Deixarei aqui no focus o... Draktir, adversário. A mortalha dele vai cair em 20 segundos. O nosso DK já deixou ali, né? Um dano em área pra ver se... Aproximação... Dificultar a aproximação do Feral. Por hora, o Warlock permanece lá. Na... Em sua... Em seu pilar ali. O seu pilar... Que logo vai virar lar, né? Os caras já... Já se estabeleceram ali, pelo visto. Nosso time tá... Mais resguardado, né? Os nossos aliados não chamaram alvo se não definiram em quem é que nós vamos bater. Mas, ao mesmo tempo... O DK, por exemplo, ele conseguiu embolar a galera ali. Tá ótimo, tá ligado? Encontramos agora a Showgato. Nosso caçador se aproxima. Já deixa uma trap ali ao chão. O DK, ele recebe um atordoamento. Vamos com cautela. Eu não vou bopar esse atordoamento do Warlock. Porque... Bopar, no caso, dá o Blessing of Protection, né? Porque... O Feral, ele ainda vai ligar o dano dele. Então, quando ligar, a gente... É bom ter uma resposta pra isso. Então, o Feralzinho vem junto. A gente manda a cura. Beleza. Vou dar um Leon Hands bem cedo. Tentar chegar pro Roger no Healer deles. Ele trinquetou. Vou tentar um Blind Light. Conseguimos o Blind Light. Agora, eu vou seguir batendo um pouco no Warlock. Porque se ele for castar, por exemplo, agora, né? Eu guardei meu Kick pra ele. Agora, eu não tenho mais Kick. Então, é importante eu ficar atento. Mas eu tenho um dano ainda. Foi. Conseguimos ajudar. Pra finalizar aqui o amigo Feralzão. Beleza. Eu não sei lá. Acho que o Drackity dele está com dificuldade de manter o HPS mesmo. Por mais que a gente tenha curado bem próximo, né? Interessante. Ele está usando um pouquinho o Verdant Embrace. Vamos julgar aqui. Vamos julgar. Reversion. Ele castou um só. Tá vendo? Reversion poderia estar rodando ali pros aliados, né? Porque ele tem um buff que aumenta a cura que ele realiza em 20%. Se eu não estiver falando, bobeira. Cura realizada, né? Nos alvos e tal. O Echo também. Eu não sei, né? Mas o padrão de cura... Isso é uma coisa interessante que eu gosto de observar. No meu jogo e, eventualmente, no jogo de quem eu for parar pra assistir. É o padrão das curas, né? Então, às vezes o HPS ele vai... Na maior parte das vezes, digo, né? Você vai ter uma certa urgência. Bolei, hein? Você pode ter uma certa urgência. Foi. Beleza. Fizemos um bom vídeo, hein, cara? 6 barra 0. Bacana. Bacanudo. Espero que você tenha gostado. Aqui o que... Nessa última eu ainda estava falando, né? Vamos terminar aqui o raciocínio. Padrão de cura. É importante você observar se o teu padrão no final da luta lá, seja de dano ou cura, né? Com details, por exemplo. Algum addon que sirva pra você conferir ali a... Por exemplo, a minha cura mais forte foi um Leon Reigns, né? Eu tive... Eu curei pouco. Uma partida muito rápida aqui, de modo geral. Mas se você parar pra ver em outros turnos, né? Outras partidas e como foi, né? Ao longo do game. Por exemplo, esse padrão aqui do meu pala. É... É bom analisar se tá bom ou não, né? Então nós temos o Avenged Link Crusader. Que é a Melee Wings em primeiro. Beacon of Light ali. Se a gente fizer um bom trabalho, ele também vai estar lá em cima. Holy Shock. A gente quer ver o Holy Shock também, né? Ficando entre o nosso top 3 ali. O World of Glory legal. Flash of Light. Quando não der pra evitar, né? E você tiver margem pra poder mandar um Flash of Light com o Divine Favor de preferência. Pega e manda, né? Então, interessante, por exemplo. Esse padrão aqui eu achei que foi legal. Às vezes você termina uma partida e, sei lá, perde. Você fica, pô, eu não sei. Não entendi se foi bom ou ruim. Se eu troquei bem ou mal. E às vezes se você olhar esse padrão ali pra tentar entender se, de repente, a tua rotação tá adequada ou não, né? Então, é isso. Lembra de beber água. Lembra de colocar um sorriso no rosto na medida do possível. Tá bom? E lembra também, se possível, de deixar o like aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no YouTube. E também se inscreve lá no Twitch do PVP Lab. Twitch.tv barra PVP Lab. Fazemos lives, geralmente, de terça a domingo. Sempre a partidas, 18 horas, horário de Brasília. É um prazer ter você por aqui. Deixa o seu comentário. O que você quer ver aqui? E interage comigo lá na live também. Beleza? Eu sou lento aqui pra responder, pra interagir no YouTube. Mas lá no Twitch eu tô lá todo dia. Aí a gente troca uma ideia. Beleza? Um abraço apertado. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou! Tchau! Tchau!